Olá, guerreiras e guerreiros! Olá, meninas e meninos! Mil anos depois, olha nós aqui de novo, chegou minhas comprinhas, meus recebidos pagos lá da Munde Aviamentos, né? Aí eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando se vocês queriam ver o que eu comprei, perere, perere. E aí a enquete foi 100% eu quero porque vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Então, como eu preciso desarrumar minhas caixas, porque é reposição, então tudo que tem aqui eu estou precisando. Então a gente vai, nesse vídeo, mostrar essa caixa. Olha que coisa mais linda! Reposições dos meus viés de 25mm, vocês sabem que é a minha paixão. Olha que arco-íris maravilhoso, maravilhoso! Eu vou contar com a ajuda da minha assistente aqui, Clara, que está compondo a equipe Luciene Nunes. Por quê? Porque Jennifer, né? Todo mundo sabe que me acompanha no Instagram, eu abri outra loja. Então, Jennifer está na loja agora, porém eu preciso trabalhar, né? Eu preciso produzir e o que eu estou precisando estão nas caixas. Então, vamos lá, assume aqui, Clara, que a gente vai estar mostrando o porquê. Depois desses viés, eu coloquei aqui, vocês estão vendo que é improviso aqui, viu? É improviso porque minha mesa está cheia de coisa. Deixa eu baixar aqui. Pode ficar mais perto, Clarinha. Para as meninas verem tudo. Foca aqui nos meus viés. Então, aqui estão as cores que eu estou trabalhando, que eu estou finalizando algumas coisas. Aqui tem a cor satin. As meninas perguntando, Lu, qual é a marca desses viés? Aqui tem, acho que tem alguns, né? Que não são o Vanity e o Mayra. Uns são Malva, da Zanotti. Outros são Anis, Angelina, que são bons também. Então, essas cinco fileirinhas aqui é de satin. Vou estar colocando aqui porque embaixo tem mais. Então, vou estar colocando aqui na minha travete. Essa fileirinha aqui é da cor lavanda ou harmonia, né? Que é esse lilásinho aqui maravilhoso. Também é Vanity. A gente vai colocar para cá. Essa fileirinha aqui é Frozen. Também da Vanity. Eu era cinco, mas já peguei um ontem para trabalhar. Vou estar tirando aqui. Essa cor, eu sou encantada com ela. Ela é muito linda. É a cor Sandia, também da Vanity. Também peguei cinco. Maravilhosa. Essa cor, eu gosto de cores mais escuras. Minhas clientes também gostam de cores mais escuras. Esse aqui é o amarelo biscoito. Da Vanity também. Também peguei cinco. Está tudo bem aí, Clara? Sim. É a primeira vez. Perdoa ela, menina. Se ela não estiver focando bonitinho. Vai perdoando. Mas é o que temos para hoje, viu? Acostume. Essa cor aqui é o nosso vermelho. Também peguei cinco. Já encheu aqui. Uma cor que não pode faltar é o branco, né? Que a gente, às vezes, compra muita estampa. É onde o fundo é branco. Mostra aqui, claro. Já está cheio, ó. Já vou botar por cima. Aí, esse aqui... Peguei cinco branco também. Essa fileira aqui é de rosa era. Também já... Essa aqui já é malva. 25 milímetros. Também é excelente. Cinco fileira... Acho que eu nem vou tirar esses aqui. Já está aqui no fundo. Ó. Essa fileira é de rosa era. Essa aqui também é a cor Tami. É lindo. Eu sou apaixonada. Esse aqui já veio no Angelina. 25 milímetros. Então, essa fileira de cinco também é o Tami. Esse aqui é o Romance. É uma cor muito linda também. Romance. Esse já é da Vanity. Também pedi cinco. Esse aqui é o Pérola. Alguns lugares chama Marfim. Mas essa cor também é muito linda. Delicada. Maravilhosa. Também veio cinco. Essa cor também é muito linda. Cor escura. Também gosto. É o Sensuale. Alguns lugares chama de Rubro. Né? Rubro não. Não. É Marsala. Rubro. Acho que é Rubro também. Sensuale. Da Vanity. Também pedi cinco. Esse aqui é o Pink. Está escrito Sálvia. Né? Mas é o Rosa Pink. Que também é... O nome da empresa é Sálvia. Também veio na Vanity. Pedi cinco também. Mas já tem um. Mostra lá, Clara. Já estamos trabalhando, né? Umas peças no Pink. E a última fileira. Também uma cor maravilhosa. Vocês podem perceber que todos são 25 milímetros. Esse aqui já é Malva. Muito bom também. É a cor Etéreo. A cor original dele chama Teos. Mas é Etéreo. Verde Etéreo. Uma cor muito linda também. Então, aqui está faltando o preto. Tá faltando o Odalisca. Tá faltando o Nude. Por quê? Deve estar nas outras caixas. Porque são as cores principais, né? Que eu vou trabalhar. É o preto, o Nude, Odalisca. Acredito que seja só essas cores. Aqui eu pedi o Jaraguá. Por quê? Porque o meu sutiã mais vendido. Que é o sutiã Conforto, o sutiã Delu. A gente bota esse elástico Jaraguá na base. Então, acho que eu pedi foi 10. Tá bom? Aí agora eu vou abrir outra caixa. Para me procurar os viés preto, o Nude e os Odalisca. Que esses eu pedi em maior quantidade. Porque é a cor que vai predominar aqui na minha loja. Continuando. Eu não ia mostrar, mas eu vou mostrar. Vocês que lutem. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade. Tava ou não tava? Quero muito comentários nesses vídeos, viu? Aí eu vou abrir essa caixa. Eu tenho mais outra caixa enorme ali. Eu vou dar preferência para os viés, né? Nesse vídeo. Estou à procura Dos meus viés. Não sei onde abre essa caixa aqui. Essa caixa... É caixa de afundão mesmo. Traz tempo. Ah, meninas. É luta, meninas. Eu vou rasgar. Vocês sabem que eu sou estovada. Vocês sabem. Vocês sabem, meninas. Lembrando que todos esses materiais É lá da mão de aviamentos. Eita. Tem a caixa por dentro de caixa aqui. Está pegando tudo, Clara? Estou. É vida real, meninas. Vida real, viu? Quebrando as unhas tudo aqui. A empreendedora sofre. Tem aqui que pensa que empreendedor Só fica no caixa. Oh, iludidas. Aqui a gente faz de tudo. Eu já vi a lindeza que arrenda. Ai, meu Deus. Vale a pena, viu? Vale a pena. Vocês gostam de me ver sofrer, meninas? Vocês gostam. Vocês gostam. Daqui pra frente é assim. Vai ser assim, né? Eu vou fazer vídeo. Boto Clara pra gravar aí. O importante é mostrar. Esse dia, minha amiga... Eu estava vendo um vídeo Da minha amiga Juliana Rabelo. A linda, maravilhosa. Quem estava gravando era o Pedro. O menininho dela. Pequeno. Mostra aqui, Clara. A lindeza. Olha o tanto de caixa Dentro das outras caixas. Ó, Glória. Faça um pouquinho clarinho. Pronto. Pronto, 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 pronto. O que é que eu quero aqui? Gente, na hora que vê esse vídeo, vai me doidá. Meninas, eu abri outra loja. Vocês sabem. E esse aqui tá tudo que é bojo, é coisa. Pra gente... Que meu marido não assista esse vídeo. Esse aqui deve ser bojo. Não sei o que que é. Ai, meu Deus. Ai, tu jura? Ai, que delícia. Ai, que renda linda, maravilhosa. Preto com odalisca. Meninas, pensa numa cor Que tá o maior sucesso aqui. Pra vocês terem ideia. Até As minhas peças sensuais Que eu fiz algumas Na odalisca Tá saindo bem. Então, vamos lá. Vamos lá. A renda tá aqui. Comprei a peça fechada. Não me pergunte quantos metros vem. Não perguntei. Só pedi. É... Aqui é elástico de base. Pra me fazer meus sutiãs Na renda. A gente usa elástico de base. É... No sutiã conforto. No sutiã de lua. A gente usa na base. O jaraguá que eu mostrei lá pra vocês. Já nas rendas a gente usa esse. Eu peguei cinco. Lu, que marca é, Lu? Esse é da Delta Textil. Não sei se todos são. Odalisca. 11 milímetros. É... Aqui é o vermelho-pimenta. Taquara. Aqui também é taquara. No pimenta. Aqui já é alça cactos. Alça 10. Também no pimenta. Aqui também é taquara. Eu pedi cinco taquara. É... Uma dica pra vocês aí. Esse... Esse taquara é da Zanotti também. É o Imperial. Por exemplo. O tradicional é também da Zanotti. custa 45, 47. Esse aqui custa 27. E de qualidade excelente. Viu? Então, lá na Mundi, sempre quando você for comprar... Oh, eu quero o taquara da Imperial. Dica aí. Anota a dica. Ai, dos tesouros. Esse aqui eu não pedi. Esse aqui é brinde da Mundi. Umas rendas maravilhosas. É... Quem ganha brinde da Mundi são as meninas do Clube da Luluzinha. Quem está no Clube da Luluzinha, quando faz compra na Mundi, ganha brinde. Geralmente, eles mandam muita rendinha. Linha reta. Geralmente, eu peço essa peça fechada. Vem 10 rolos. Sai mais em conta pra você. É uma cor que a gente trabalha muito. Então, vale super a pena. Principalmente você que tem mais de 3 máquinas. Né? Aqui, quando eu estou na produção mesmo, essas 10 vai em todas as máquinas, né? É... Overlock, galoneira, é... Travete, peça pontadeira, reta, doméstica, é... A máquina de fazer picô, né? A perfiladora. Então, geralmente, nas cores branca, nude, pimenta, é... E a preta, geralmente, é bom a gente comprar logo a peça fechada. Deixa eu ver o que mais. Daqui a pouco, eu dou um pause pra gente colocar lá na máquina esses aqui. Alça... Não, esse aqui é elástico de base. Agave. Geralmente, eu compro o agave. Por que veio o delta? Né? Porque eles me perguntaram. Lu, caso não tenha o agave ou o amanda, pode mandar outro no lugar? Lógico que pode. Eu não vou ficar sem material. E eu sei que os produtos da Monde é de excelente qualidade. Então, mandaram esse aí. Agave também, no preto. Esse aqui já é a alça. Alça 10, né? Eu uso, geralmente, a alça 10 no sutiãs P e M. No G e no GG. No G eu uso a 13 e no GG eu uso a 18. Que é a reforçada. Aqui já é a alça. Cactos também na cor canela. Que é o nosso famoso nude. Agora eu vou dar um pause e a gente vai colocar tudo lá na máquina e a gente retorna. Meninas, tem essa caixa aqui. Eu vou mostrar pra vocês a continuação dos materiais. Isso aqui deve ser boto, depois eu abro pra vocês. Aqui é mais elástico de base, agave. Aqui já é elástico de base na cor canela. na cor pimenta. Na cor pimenta. Isso aqui é alça branca, 13. Aqui é alça também, 13. Aqui é taquara, branco. Aqui é elástico de base, branco. Por que, Lu? Porque já tô me preparando pro final de ano, né? No final de ano o pessoal investe muito em branco. Então eu já comprei pra ir adiantando. Taquara, canela. Taquara, canela. Taquara, elástico de base, elástico de base, elástico de base, elástico de base pimenta. Também, também, e também, elástico de base na cor pimenta. Depois, meninas, lute pra guardar tudo, não só nem enfiar. Por que, meu Deus, o armário é pequeno. E aqui, é... Forro de algodão, pra colocar nos fundidos das calcinhas. 100% algodão, na corodalisca. E também nos entremeios dos sutiãs. Aqui é bojo, mas na hora da sessão dos bojos, a gente... A gente mostra os bojos. Meninas, é... As cores preta, nude e podalisca, eu pedi caixa fechada. Caixa fechada. Todos são de 25 milímetros. Lembrando que, pra você passar a viés de 25 milímetros, você tem que ter o aparelho de 25 milímetros, tá bom? Você encontra também aqui ou lá na Mundo de Aviamentos. Então, a caixa fechada vem 12 unidades. Mostra dentro, Clara. Tá vendo? Seis embaixo e seis em cima. Então, uma caixa fechada do nude. Aqui, a caixa fechada também do odalisca. O odalisca, né? A cor predominante. Aqui, depois do nude, do pimenta e do preto. O odalisca. E... Aqui... Eita, maravilha! Aqui temos agave, elástico de base, preto. Elástico de base, canela. Aqui temos agave, preto também, elástico de base. Alça pimenta, numeração 10. Alça preta, numeração 10. Alça preta, numeração 10. Que também eu comprei porque a gente faz as tanguinhas sensual. Alça, 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 alça 13, alça 13. Não pedi alça 18 porque eu tenho um rolo ainda fechado. Alça 10. Nosso arco ou aro. Eu uso o de metal. Lá também tem de plástico, mas eu não gosto. Então, aqui estão os... Peguei PMG e GG. Plus size eu tenho aqui ainda. Então, pedi bastante. Regulagem e argola na cor dourado. Por quê? Porque os meus pingentes, as minhas plaquinhas são douradas. Então, eu tava casando, sabe? Então, eu optei por mudar pra dourado. Aqui é as regulagens de coração, que eu tô apaixonada. Numeração 10. No momento, eles têm só a 10. Ora a Deus pra eles colocarem a 13 lá também. E argola também na numeração 10. Dourada. Aí, eu vou ver o que é que tem nas outras caixas ali. Tem mais duas caixas aqui. Pedi, como eu falei pra vocês, caixa fechada do preto. Também de 25 milímetros. Ele vem com 50 metros. Já os de 16 milímetros, vem com 100 metros. Já os de 25 milímetros, é só 50. E aqui, nessa daqui, temos alça 10, alça 13. Alça 13. Alça 13. Taquara. Alça 13. Aqui estão mais aro. Vou pedir bastante mesmo. Só dessas. Bora produzir. Aqui, né? Aqui, né? Aqui, temos alça 10, alça 13, na cortanela, alça 13, alça 10, alça 10, taquara, alça 10, na coro da lisca, e alça 13, no canela, e mais aros. Vou ver o que é que tem nas outras caixas. Abri mais uma caixa, fechada também, de pimenta, né? Viés de 25 milímetros, na cor pimenta. Ficou aquela caixa sem abrir. As caixas dos bojos, né? Pra no vídeo não ficar tão longo. Aí, eu vou fazer a outra caixa em outro vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Isso é a minha compra aí. Enorme que eu fiz. Tava falando aqui ontem que eu glorifico a Deus. Por quê? A mulher que, antigamente, um tempinho atrás, comprava 30 centímetros de tecido, né? Então, é isso que Deus faz. E eu mostro, não é pra mim exibir, não é... É pra vocês se inspirarem, pra vocês acreditarem que, da mesma forma que eu lutei, que eu tô conseguindo vencer, vocês também podem. Hoje, o cenário pode não estar favorável. Como um dia não esteve favorável pra mim, mas eu nunca desacreditei, nunca perdi minha fé. Que Deus tinha coisa grande, corri atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. E hoje, eu tô aqui recebendo essa compra enorme, recebidos pagos, viu? Então, assim, só glorifico o Senhor. E é um conteúdo que vocês gostam, né? De tá vendo aí. E eu sei que vocês se inspiram, que vocês torcem aí por mim. E é dessa forma. Vamos que vamos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.